Fala meus amigos, tudo na paz? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Igreja X Mobile no canal Quem fala com vocês é o X2 e bom, vamos analisar o que vai entrar no jogo na atualização Datada para dia 28 de maio, próxima terça-feira, tá bom? Então, já deixa o seu like, se inscreve no canal e vamos conferir exatamente o que vai entrar no jogo, beleza? Bom, essa atualização, meu povo, vai marcar a vinda da Lin-T Então a gente vai ver o que vai ser adicionado com ela e principalmente os eventos, tá? Então vamos partir do começo aqui A Lin-T vai estar inserida no jogo, o esquema de todo o personagem inteiro Aqui na nota de atualização tem detalhadamente tudo o que ela faz Inha passiva, habilidades especiais, chaser, selo da alma, tá tudo aqui para quem quiser dar uma analisada, tá? Bom, vai ter ela no templo da alma, né? Para você poder, obviamente, evoluir Tem a arma dela que é o leque de vento fluido E temos esses skins aqui de grande fábula Temos o pet, que é a Kadeania, né? A Nia-T E temos o avatar raro, né? Que é a Practicus Lin-T, tá? Avatar bem bonito de lhe de passagem Bom, juntamente da venda da Lin-T teremos uma série de eventos O primeiro é o passo de equipamento, tá? De volta É só completar as missões, consegue aqui material para fazer o equipamento de mais alto nível, né? No momento que é de nível 50, né? Da raio 50 Então você basicamente conclui aqui os desafios e consegue material Que vale muito a pena, né? Para você poder ter personagens bem fortes no jogo Sem ter que enfrentar essas raids propriamente para liberar os equipamentos Temos o passo de ataque aos chefes Que inclusive dá aí um kit de acessório, né? Colar, anel e brinco Então dá para você pegar o kit certinho para um personagem bonitinho Completando o passo Fora que você consegue entradas para ir aos poucos farmando material Para conseguir evoluir esses equipamentos, os acessórios Até um bom ponto aí para deixá-los fortes Temos a Troca de Classe, né? Que é um evento que basicamente você vai ter que marcar 7 dias de presença Para conseguir cópia dos pets E o cubo que utiliza para ser o da alma de magos, tá? E além disso você vai concluir uma série de missões bem rápidas Aqui, ó, jogar chefe imensional Concluir calabouso de aventura com a hora em mago Você consegue, além de diariamente alguns itens Consegue também acumulativamente Se eu não me engano 100 cubos de selo Já é um avanço aí para quem está querendo liberar Já é lá logo de cara, tá? Temos a história da personagem da Lin T Também padrão Jogue durante o evento para conseguir pontos, né? Se por acaso você jogar com Lin T, Lin Tia e Rei T Você consegue mais pontos porque tem um bônus ativo E você consegue trocar por uma série de coisas em uma lojinha, tá? O principal item que pode ser trocado Que a galera mais corre atrás É o lobby, tá vendo? Essa ilustração aqui Belíssima, diga-se de passagem É... E você também vai liberar ao longo disso A história da personagem Uma introdução a ela, enfim Que vai dar também geminhas para os jogadores, ok? Temos aqui a invocação real diária Que para mim é uma das melhores formas de invocação gratuitas, né? Cada dia da semana vai ter um tipo diferente de herói Para você poder atirar Então o segundo é guardião Terça-feira é guerreiro Quarta é atirador Quinta-feira é mago Sexta-feira é sacerdote E sábado e domingo fica a tua escolha E aí você escolhe um dos personagens disponíveis do jogo Para você dar 10 tiros E quem sabe conseguir aquele personagem que você tanto deseja, tá? Excelente Adoro esse tipo de invocação diária E temos também para fechar o evento de avanço de portões Também outro evento bem legal Para a galera poder evoluir passivamente a sua conta Com o sistema de portões do caos, tá? Então não deixe de fazer Você loga diariamente durante 5 dias Que você consegue já de cara os itens, né? Mas também você pode fazer um portão de cada tipo Para conseguir mais aí alguns, tá? Então resumidamente essa é a manutenção Não tem nenhuma qualidade de vida e tal Mas tem ali, tem bastante evento Então é uma coisa que vale muito a pena de correr atrás E não deixar passar, galera Então aproveitem O que você achou dessa atualização? Comenta aqui embaixo E é isso, a gente se vê na próxima oportunidade E falou!